Após perseguição, polícia rodoviária recupera em Cubatão um caminhão roubado na Grande São Paulo. Um homem foi preso. Valdinei Alves Cardoso, de 42 anos, estava nesse caminhão. O veículo foi roubado no dia 30 de julho, na altura de Pirituba, na Grande São Paulo, e tinha a placa clonada. Ele vinha de Diadema, no ABC, entrou na pista sul da Rodovia dos Imigrantes, onde é proibido o tráfego de caminhões e seguia em alta velocidade para a Baixada Santista. Após passar por uma viatura policial, Valdinei não respeitou o pedido de parada, o que iniciou uma perseguição ao caminhão. O suspeito jogou o veículo em cima dos policiais, na altura da comunidade do Bolsão 9, em Cubatão. Ele abandonou o caminhão e fugiu em direção ao Matagal. Após uma perseguição, ele foi encontrado e preso pelos policiais.